Fala galera, eu sou o Thiago Furacão e seja bem-vindo a mais um vídeo. Galera, estamos aqui em mais uma lenda nova, fazendo mais uma exploração, trazendo aí pra vocês. Estou aqui de frente com uma casa aqui ó, muito sinistra, muito assustadora. E foi passado que essa casa aqui, ela é muito assombrada. Hoje a gente vai fazer a exploração, vamos tentar entrar dentro dessa casa. O que foi nos passados é que morava um senhorzinho aqui nessa casa. Dizem que ele era um cara muito ruim. Ele não tinha muita amizade, ele era bem ruim mesmo. E dizem que ele passou mal um certo dia e faleceu dentro da casa. E dizem que o espírito dele, o fantasma dele, assombra essa casa. Hoje a gente vai entrar dentro dela, vamos fazer o reconhecimento, pra gente estar voltando um dia de madrugada e fazer a investigação sobrenatural. E ver se realmente a casa é assombrada. Mas só de estar aqui do lado de fora, dá pra ver que a casa é muito sinistra e muito assustadora. Alguns vizinhos daqui de perto dizem que já viu ele dentro da casa, passando pela janela. O espírito dele diz que a casa realmente é muito assombrada. Então galera, vamos pra dentro dessa casa, vamos ver como que ela é. Ver se ela está aberta. Porque parece que aqui ó, tem um vitrô ali. Tá aberto ó. Só pra vocês terem noção galera. A casa por fora é essa daqui ó. Tem até uma cadeira, alguma coisa ali que a gente já vamos ver. E a porta tá ali ó. Nós vamos ter que tentar entrar por ela. Então eu peço pra você se inscrever no canal, deixar o like. E se você tiver alguma lenda aqui no Paraná, manda no meu Instagram. Meu Instagram tá aí na descrição. Vai lá e me segue também. E é isso aí galera. Então bora pra mais uma exploração. E aí pessoal, estamos aqui em mais uma casa. Cara, olha isso aqui. Que cadeira sinistra, cara. Vamos ver se essa casa tá aberta, né. Aqui é um banheiro. O que foi nos passados é que um senhor faleceu aqui nessa casa, hein pessoal. Ele morava sozinho aqui. Os telhas tá caindo ali, cara. O que foi nos passados é que um senhor, cara. O que foi nos passados é que um senhor, cara. O que foi nos passados é que um senhor, cara. Aqui tem um quarto, parece que tem uma cama aqui, galera. Tá cheio de murcia, galera Tem uns negócios aqui Cara, os morcegos estão brusados O que será que é isso aí, cara? Olha essa porta Que casa assustadora, gente Ó, tem uma gaiola Tem umas peças aí pra esse moto Opa Fiz barulho aqui Estranho, cara Parece que tinha outra porta ali, ó Pessoal, dizem que esse senhor aparece aqui nessa casa O pessoal que é vizinho daqui de perto Diz que já viu ele várias vezes E ninguém quis morar nessa casa depois que ele faleceu Porque dizem que ele era um cara muito ruim E provavelmente ele devia ser apegado aqui nessa casa Por isso que Ele assombra o local Será que essas coisas aqui, hein, cara? Tem um... Tipo uma máquina, ó Na hora eu achei que era um fogão Mas é uma máquina Não sei do que que serve Do que que é Jogue Estranho Opa, olha essa porta galera, olha aí pessoal Entra aí dessa porta se tem alguma coisa Ali é a casa sinistra, olha só pra vocês terem noção Caramba cara, essa casa aqui é muito sinistra Nossa cara, tem embaixo aqui Caramba cara Credo mano, que medo Só parece alguma coisa saindo de baixo Daí de baixo cara Credo Credo Ó, o expositor tá meio quebrado Quase assustadora galera E aqui é a frente da casa É pessoal A casa é essa Galera, vou encerrar esse vídeo por aqui Vou estar voltando a noite pra poder investigar Se você gostou Não esquece de deixar o like, se inscreve no canal Até a próxima Tamo junto, é nóis Falou e fui Tchau 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 Tchau